Vamos agora dar início ao Conexão Policial, está conosco o assessor de comunicação, o chefe da assessoria de comunicação da Polícia Militar, Tenente Carlos Eduardo, Tenente Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia Otávio, bom dia aos nossos ouvintes, é sempre um prazer estar aqui para poder tratar desse assunto de segurança pública, que faz muito barulho, mas nós temos o objetivo de informar melhor a população a respeito de dicas de segurança, de como está a segurança de Itajubá e região, para que as pessoas se sintam seguras, isso é importante. Isso é importantíssimo. Tenente, vamos começar pelas ocorrências do final de semana, já estamos nos aproximando do Natal, tem muito dinheiro circulando na rua, ou seja, isso apetece, isso deixa apetitosas as vítimas para os criminosos sazonais. É, já faz um tempo já, mês passado eu vim aqui na rádio, nós divulgamos a Operação Impacto, que foi lançada aqui em Itajubá e região. Essa operação tem dado um resultado muito bom, porque com o planejamento e o policiamento sendo lançado da forma correta, nos locais corretos, através de cartão programa pré-definido, nós temos aí uma ação preventiva maior na cidade. Isso aí contribuiu para que a gente tenha, tivesse ao longo deste mês, no início de dezembro, uma diminuição das ocorrências, principalmente contra patrimônio. Nesse final de semana nós não tivemos ocorrência de destaque com relação a crimes contra patrimônio ou contra pessoa. Nós temos sim algumas ocorrências de tráfico de drogas, de apreensões. Tivemos uma grande operação que foi feita na sexta-feira. Gostaria de enaltecer aqui o comando tático da cidade, que é o Tenente Elvis, o comando da companhia de sede, que é o Capitão Castro, e também os delegados da Polícia Civil que estiveram à frente. Não vou citar o nome, não. Mas gostaria de enaltecer o brilhante planejamento que foi feito. Foi realizada uma mega operação Polícia Militar e Polícia Civil. Tivemos a prisão de alguns infratores aqui da cidade, que vai dar um reflexo positivo com relação principalmente ao tráfico de drogas e algumas ocorrências de patrimônio que vinham sendo orquestrados por eles. Tivemos a apreensão de 15 quilos de pólvora, que poderiam ser utilizados futuramente em alguma explosão na região e por aí vai. Tivemos a apreensão de drogas, de veículos furtados. Então, nós fizemos uma grande operação em conjunto com a Polícia Civil. Teve um bom resultado. Nós também fizemos uma operação em Venceslaubrais. Teve uma festividade lá na cidade. Foi feita uma operação lá pela Patran. E eu gostaria de falar também para as cidades circunvizinhas, que estão tendo festas. Não é só aqui em Itajubá, não. Nós estamos lançando a Operação Lei Seca também nessas cidades. A gente encaminha a patrulha de trânsito para fazer a prevenção. O nosso objetivo não é arrecadar. A população tem que saber. O dinheiro que é arrecadado através de multas não reverte para o bolso de um policial. Um policial, quando ele aplica multa, ele não tem nenhum benefício administrativo dentro do batalhão com isso, não. Então, as pessoas acham que a polícia fica fazendo multa aí porque o dinheiro volta para eles. Não volta nada. O dinheiro que a pessoa paga, por exemplo, uma multa, cai numa conta que é do Estado. E o Estado vai fazer o gerenciamento desse dinheiro para encaminhar para diversos setores, para as licitações, para as obras públicas. Então, a polícia militar não tem ordem nem tem benefício algum com multas. O nosso objetivo é a prevenção. Prevenir crime, prevenir acidente, prevenir infração de trânsito. Então, quando nós fazemos nossas operações, nós não fazemos com o objetivo de multar, mas sim de prevenir. Quem é multado é quem está à margem da lei. As pessoas têm que andar conforme a lei manda. Então, se você, em algum motivo, por algum dia foi multado, a culpa é tua. A culpa é do condutor. A culpa é do cidadão aí que está cometendo infração. A culpa não é da polícia. A polícia faz a sua fiscalização porque nós somos pagos para isso, para prender criminosos e também para tomar providência com relação a infrações administrativas de trânsito, porque também somos agentes de trânsito. Então, as pessoas têm que ver a polícia militar como um órgão que cumpre a lei. E nós estamos aí para isso. Então, aqui na cidade também, Otávio, gostaria de adiantar, hoje está sendo lançada a operação natalina pela área comercial da cidade. É hoje que ela começa. Hoje à noite. E hoje nós teremos o policiamento lá muito bem lançado, sob o comando lá do capitão Castro. Ele vai estar à frente desta operação aí da polícia militar para garantir a segurança das pessoas que estiverem ali na área central, que vão estar. Então, se a população quiser comparecer, vai ter um bom evento lá, área segura. E nós gostaríamos de contar, sim, com a população, porque é importante isso. É um evento da cidade. Isso aí não é para enaltecer nome de qualquer autoridade, mas sim para que as pessoas se sintam bem. Tenente, o capitão Castro enviou para nós aqui um relatório muito bem resumido dessas operações. Esse que houve a integração com a Polícia Civil, só para, se me permite, um pouco de detalhamento. Foi uma prisão de três suspeitos por tráfico de drogas no bairro Avenida. E durante o cumprimento de mandato de busca no bairro Santa Rosa, foram encontrados pela Polícia Militar 10 quilos de pólvora. Após a denúncia, durante o cumprimento do mandato, foram localizados também 1 quilo de cocaína, uma espingarda Winchester, crack e mais 5 quilos de pólvora em outra residência. Dois adultos presos e um deles é o suspeito de ter praticado o homicídio do motoboy no Novo Horizonte. Quer dizer, isso tudo, no Jardim das Colinas também foram presos duas pessoas com dinheiro, na residência via crack, spendorfes vazios. Ou seja, a polícia está trabalhando de forma aguda no combate ao crime aqui na nossa região. Exatamente. Então, nós temos que enaltecer essa parceria da Polícia Militar com a Polícia Civil. Em muitos momentos, devido às incongruências das instituições, nós vemos, às vezes, o trabalho um pouco separado, porque as instituições têm funções diferentes. A nossa instituição, a Polícia Militar, tem uma função, a Polícia Civil tem outra função. Mas nós vemos aí uma grande operação que foi lançada em parceria, temos sim que enaltecer, temos sim que elogiar estes envolvidos, tanto por parte da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que está fazendo as investigações, produzindo os inquéritos, corroborando para que a justiça seja realizada através do Poder Judiciário, porque para ir para o Poder Judiciário passa pela Polícia Civil. Então, nós vemos aí um resultado muito bom. E é o serviço deles, é o serviço que a Polícia Civil está fazendo, com uma forma que nós podemos elogiar. Houve o homicídio lá, que já foi noticiado aqui pela rádio, e agora tem essa resposta aí. Tenente, agora voltando à Operação Natalina, ela começa hoje à noite, e como vai funcionar essa operação? Então, como eu já tinha dito, a nossa operação já começou há mais de um mês. Então, pela parte da Polícia Militar, vai continuar sendo executada da forma que está, porque o nosso planejamento foi anterior. Acontece que a cidade, o comércio da cidade, lança a Operação Natalina deles, que é a parte administrativa deles, estender um pouco mais o horário de funcionamento dos comércios, para atender a cidade e região, porque as regiões, as cidades circunvizinhas, vêm aqui, as cidades pequenas, o pessoal vem aqui fazer compra na cidade de Itajubá. Então, nós já temos lançado o nosso policiamento, vai continuar sendo lançado da forma como está, porque o planejamento já foi feito anteriormente, mas as pessoas podem estar na área central. É claro que a pessoa tem que tomar cuidado, a última vez que eu vim aqui eu já falei, tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa prefere ir nesses comércios, comprar no dinheiro para conseguir desconto, mas tem que tomar muito cuidado com a forma como está demonstrando esses recursos financeiros e depois no retorno, trazendo seus presentes. Tem que tomar cuidado, tem que estar atento a quem está ao seu redor, se tem algum cidadão que é de suspeita ao redor, isso é muito importante. Inclusive, Tenente Simir, só uma observação em relação a isso, é as pessoas ficarem atentas com os seus celulares. Celular está sendo... tem gente que esquece celular em cima de balcão, não vai mais encontrar, não adianta perguntar para o dono do estabelecimento, porque existem pessoas circulando, aliás, pessoas aparentemente de bem, que você não imagina, às vezes um profissional, um autônomo, ele aproveita a oportunidade e surrupeia. Isso é muito triste, a gente vê na própria população isso acontecendo. E tem pessoas que ficam paradas com celulares caros, de bobeira, numa esquina, às vezes escura, ou numa rua, e passa alguém de moto, ou é abordado e leva-se, pede-se celular, pede-se tablet. Exatamente, Otávio. E as pessoas têm que ter noção do seguinte, quando vem um oficial da polícia aqui na rádio, em muitos momentos a pessoa está ouvindo, ela vê, puxa vida, esse Tenente parece que toda hora está falando a mesma coisa, ele está repetindo informações para as pessoas terem cuidado, olhar para quem está ao seu derredor. Por que será que o Tenente vem na rádio para falar exatamente as mesmas coisas, para repetir as mesmas coisas? Porque as pessoas cometem os mesmos erros. Continuam cometendo. As pessoas continuam. O camarada, ele fica, como o senhor disse, fica numa esquina para pegar o Wi-Fi de alguma casa ali que ele conseguiu, e fica ali e não presta atenção no que está acontecendo. A pessoa está na área central, aí ela está lá comprando as coisas, está fazendo as contas com o celular, o dinheiro está no bolso, a carteira no bolso de trás, não tem zíper. Então, a Tenente... A bolsa da madame está aberta. Exatamente. O Tenente está sempre repetindo as mesmas informações na rádio. Eu venho aqui hoje mesmo, quantas vezes eu repeti aqui as mesmas coisas, e as pessoas vão dar as mesmas mancadas. Então, a gente fala, repete, bate em cima da tecla, tomar cuidado, local irmo, contar dinheiro perto das pessoas, vai pedir auxílio de alguém, às vezes num caixa eletrônico, alguma coisa. Tem que ser alguém de confiança. Se não tem ninguém de confiança naquele momento, faça um contato telefônico com alguém de confiança para ajudar. São informações muito básicas, mas que evitam crimes que estão acontecendo. Porque pessoas espertas no mundo inteiro, que fazem uso de 171, utilizam-se da lábia para tentar surrupiar algum benefício, seja patrimonial iminente ou futuro. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Tenente, tem informação se a polícia rodoviária está integrada nessa operação? Ou seja, a partir de hoje também as estradas entram em alerta? A polícia rodoviária tem metas diferentes da nossa. As metas deles estão direcionadas a acidentes, a evitar acidentes, evitar mortes nas estradas. Então, eles têm feito as suas operações. Em alguns dias nós fazemos operação em conjunto com eles, aqui no trecho da 459, operações onde as viaturas da polícia rodoviária e da polícia militar da cidade fazem operação em conjunto. Mas essas operações que eles fazem não estão diretamente relacionadas ao período de comércio, mas sim ao período de férias. Então, vai chegando próximo ao final de semana, vai chegando perto das datas festivas, eles fazem suas operações. Essas operações visam evitar acidentes. Como já disse antes, vou repetir, porque a população precisa que isso seja repetido. Eles não fazem operação para multar, mas para prevenir acidentes. E se alguém foi multado, é porque cometeu uma infração. Então, não tem que ficar bicudo, vamos falar assim, bicudo com a autoridade pública. Se você cometeu alguma infração e a autoridade tomou a providência, foi você que deu causa. Obrigado. Obrigado.